Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre são as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto, por isso não desvalorize nada em sua vida. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz com um milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom, faça o bem. O tempo é como um rio, você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes porque a água que passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas porque elas não existem, mas busque acima de tudo um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Senhor, tenham quatro amores. Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta. A família porque é única. E os amigos porque são raros. Mande isto para sua família e seus grandes amigos. Mande isto para sua família e seus grandes amigos. Mande isto para sua família e seus grandes amigos. Mande isto para sua família e seus grandes amigos. A CIDADE NO BRASIL